Música De salto alto e peruca Por favor, tira isso Olha o tamanho do pé Peraí, enquanto um tá de Gisele Bittin O outro está de Globeleza Bota ela de Globeleza Porque na hora que a Gisele Bittin tá fazendo o desfile A Globeleza tá junto, entendeu? Ai que linda Gisele Tá linda assim, tá linda Gisele Música Música A perna da Gisele é assim Música 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 Eu vou de pacista com vocês. Quando incorporou, não sai mais a Gisele Bichini. Sai no clima, sai no clima, pra todo mundo ir atrás de você, vai. E o nosso Papo X é ele, galera. Tá fazendo tanta coisa, já fez tanta coisa e além do mais, é pai de uma coisinha tão fofa e de uma mulher linda, Murilo Rosa. Entra, Murilo! Como é que é o apelido do teu pai que ele te chamava e tu esqueci o apelido, lembra que ele falou? Meu pai, meu pai... Ixi, Mariana! Como é que é o apelido que ele te chamava? É, me chamou de Lilo. Lilo, isso, de Lilo. Quando criança era Lilo, né? Vem cá, Lilo. Cresci, claro. Mulilo. Onde você quer? Aqui ou ali? Você escolhe. Ajudamos. Tá bom. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixa eu falar pra vocês o trabalho que o Murilo... Aliás, eu tava lendo sobre você, Murilo. Eu não sabia... Quer dizer, a gente sabe que você trabalha há muito tempo. Mas eu não sabia o quanto que você já tinha trabalhado. Sabe por quê? Porque você é meio camaleão. Quando você vai fazer um personagem, eu fiquei me lembrando por que a gente não tem tanto a tua carinha marcada. É que você faz de barba, faz cabelo comprido, aí depois você corta o cabelo, aí depois você... E você engole o personagem. Você participa realmente da coisa. Por exemplo, esse filme que você tá fazendo agora, esse último filme que é Orquestra dos Meninos... Orquestra dos Meninos. Você ficou quanto tempo pra fazer esse personagem, pra você vestir essa roupa? Me conta um pouquinho pra gente. Bacana. Não é legal você ter falado isso, porque realmente o meu caminho como atora é exatamente esse. Na verdade, é um filme baseado numa história verídica. Mas é um filme que fala sobre arte, sobre educação, sobre música, como poder de transformação, de educação mesmo, entendeu? É um filme... É a história do Mozart Vieira, um maestro pernambucano, que mora numa cidadezinha pequenininha, uma cidadezinha chamada São Caetano, com 10, 20 mil pessoas, e que resolveu ensinar música clássica. Não era nem frevo ou uma coisa mais simples, no caso, né? O grande diferencial dele é isso, porque ele foi um homem que deu uma ousadia tão grande pra essas crianças, né? As crianças começaram a ficar seguras de si mesmas, ele começou a ajudar na educação dessas crianças, e ele começou a ficar popular, 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 ensinando, montou uma fundação... Aí ele ficou popular, popular e começou a mexer na cabeça das pessoas. Exatamente. A inveja começou a aparecer. Exatamente. E aí começaram a querer sujar o nome dele. Exatamente. Eis a história, gente, que aconteceu. A história dele foi tão bonita, tão bonita, porque é mágico. Imagina os meninos no interior, lá no Nordeste, tocando música clássica, tocando bar, tocando musa, tocando Vila Lobos. É uma coisa fascinante. Tá direito agora aqui, que agora relaxa pra você ficar falando... Eu sei que ele fica todo animado pra falar sobre o trabalho dele, mas agora eu quero falar sobre a sua vida. Acho que a gente tem que viver a vida de uma forma intensa, né? Uma forma... E eu acho que eu vivia de uma forma intensa quando eu era moleque, né? Só que eu sou de uma família, quer dizer, a minha mãe é professora de história, é uma historiadora. Meu pai é advogado, mas tinha loja. Então, assim, são casados há 40 anos. Então, eu acho que eu tive uma formação, uma formação muito legal, assim. Eu tive uma educação que eu tenho muito orgulho, então... Só que eu era menino bagunceiro. E eu espero que meu filho também seja bagunceiro. Porque eu acho que criança é pra fazer bagunça, criança é pra brincar. Claro que você tem que respeitar algumas coisas, tudo, né? E tu não respeitava. Às vezes não, às vezes... Eu era muito bagunceiro. Eu fui expulso de três escolas quando era criança. Caraca! Tu foi expulso de três escolas? É, não, eu não fui expulso. Fui convidado a me retirar. É diferente. Mãe, eu vou contar. Sei que você não gosta, mas eu vou contar. Para! Fala logo! Eu ia ter a prova. E aí, ela preparava a prova em casa e deixava guardada na biblioteca. Então, eu acordei de madrugada, desci, fui na biblioteca, claro. Fui ver a prova que eu iria fazer no dia seguinte. Ó! Desperto! E aí, tava lá vendo a prova, né? Olhando isso aqui, as coisas todas. Chega minha mãe de madrugada e me vê colando a prova, que ela mesmo. Foi uma coisa, ela me deu tanta bronca. Ela mudou a prova toda. Mudou tudo. E no dia seguinte, me colocou num canto isolado. Parecia que eu era um... sei lá, um prisioneiro ali, sabe assim? Ela me colocou num cantinho, tirou todo mundo de perto de mim e eu fiz a prova, mas eu fiz bem. Com quantos anos você deu teu primeiro beijo? Eu não me lembro, mas dizem, né? As más línguas. As más línguas? Dizem as más línguas? Que a minha primeira namorada, ela chamava Fru Fru, era o apelido dela. Por que ela era tão pequenininha? Fru Fru, era na escola. Bom, eu devia ter, porque era a primeira série. Era a primeira série do primeiro grau. Caraca! Então, era Fru Fru. 6 anos. Dizem que meu primeiro beijo foi com a Fru Fru. E você fez muitos trabalhos, muitos trabalhos intensos, aquela coisa que você... Que não era pouquinho, não era pequeno, não era um papel pequeno, sabe? Eram trabalhos grandes, né? Eu demorei muito, assim, pra decidir o que eu iria fazer na minha vida. Por que? Eu digo demorar, porque eu acho que meu pai sempre foi um profissional tão exemplar e minha mãe também. Então, por mais bagunceiro, danado, brincalhão que eu era, eu com 17, 18 anos, eu já tinha essa preocupação. Tipo, o que que eu vou fazer profissionalmente na minha vida, né? O que que eu vou, qual o caminho que eu vou seguir? Então, eu fui atleta, então eu fiz vestibular pra educação física. Passei, comecei a fazer educação física. Passei pra administração. E aí, no meio daquilo todo, eu já sabia que não era isso que eu queria fazer. E foi quando eu comecei a fazer teatro com Jesus Vivas e Humberto Pedrancini, duas pessoas maravilhosas em Brasília. E que mudou minha vida. Aí, eu tranquei a faculdade e comecei a fazer teatro. E aí, falei, é isso que eu quero fazer. 90% dos seus trabalhos é de época. Foi, eu acho que é praga da minha mãe, porque minha mãe é historiadora, né? Professora de história, então ela deve ter feito um negócio lá. Vamos ver então aqui a pergunta, por favor, plateia. Meu nome é Dayana, tenho 23 anos. A minha pergunta é, vocês se consideram um bom pai? Uma das coisas mais importantes que você pode ser na vida é um bom pai, né? Você tem que ser, no mínimo, um bom pai. Acho que a gente vive uma geração diferente, né? Acho que os pais hoje são diferentes dos pais antigamente. Mas o meu pai é maneiro. Meu pai é maravilhoso, mas assim, eu acho que o pai hoje, ele tem uma outra função. Antigamente, o pai ia trabalhar e a mãe cuidava dos filhos, né? Tinha um pouco isso. Eu acho que agora mudou. Agora é... Tudo junto. Tudo junto, é igual. Então, a minha preparação pra ser pai foi uma coisa muito legal. Em alguns lugares. É, em alguns lugares. É, mas eu digo, assim, por mim, né? Eu, assim, eu me preparei muito pra ser pai. Quer dizer, nós, né? Eu e a Fernanda, a gente foi planejado, a gente queria. Foi uma coisa... Porque é uma coisa tão especial, que é bom que seja especial desde o início, né? Tá, vou te fazer umas perguntas e você me fala o que vem da sua cabeça, tá? Ai, meu Deus. Vamos lá. Família. Tudo. Deus. Tudo. Uma mulher. A minha. Um homem. Não, um homem é meu pai, mas é porque na mulher, a minha mulher. Porém, a minha mãe também não deixa de ser uma grande mulher. Uma vontade. É... Muitos filhos. Um lugar. A minha casa. Meu lar. Uma música. É, Pensando em Você, do Paulinho Mosca. Uma frase. Eu te amo. O que você não gosta. Chutar cachorro morto. O que você mais gosta. De pessoas boas. O que que você não faria? Maltratar uma pessoa que precisa de ajuda. E o que que você poderia fazer pra se melhorar? Tudo. Qualquer coisa. Seu defeito maior. Ansiedade. É... Uma mania. Uma mania. De... beijar. Jura? Beijar, pegar, agarrar. Ih, todo mundo gostou. Uma mania. Pra terminar. Pra encerrar. O que que você gostaria de deixar pro seu filho? Educação. Que ele... Toda educação. Que ele seja um... Um homem muito educado. Que ele seja um homem elegante. É... Que ele seja um cavaleiro. O que eu desejo pro meu filho é o que todo pai deseja pro seu próprio filho, eu acho. É verdade. Casamento. Ah é? Foi a música do casamento dele. Olha gente que lindo. Legal. Eu penso em você. Obrigada, Murilo. Um beijão pra todo mundo. Beijo! Obrigada, Murilo. Fica com Deus. E no próximo programa tem fã de carteirinha com MX0. Vocês não podem perder, hein, Gordão? E pra quem é fã da banda Calypso, já pode se preparar. Entre no nosso site depois que o nosso programa terminar. E você já pode saber como você pode fazer pra se inscrever, pra também participar do fã de carteirinha do Calypso. www.globo.com.br tvxuxa, ok? Porque o próximo fã de carteirinha é com a banda Calypso e você pode participar sim. Tá bom? Valeu, galera. Beijo! É, galera, agora peça atenção que a gente vai ver. Vai ver que tem muita galera que gostaria de estar aqui com a gente. Tá aqui mesmo. Mas não tá aqui não, tá ali no nosso telão. Vamos ver ali. Tô na chuva. Ângelson. Cadê você? Não é, né? O inglês é teu, né? Não é nosso, não, né? Vamos lá, seguindo. Calypso Não para não, vem cá Me dá a sua amor, quero que sinta toda essa emoção Cavalo branco vagar, eu vou te ensinar Essa emoção vai encontrar no Pará Abalou, abalou, sacudiu, balançou Coração, é só felicidade Abalou, abalou, isso sim é amor de verdade Ludmilla e Lorena Ah, eu gostei de todos E agora? A gente tem que escolher um Vem cá, Ângelson Vem cá Esse inglês aí Onde tu aprendeu esse inglês com quem? Eu aprendi com vocês aqui na época Em 1994, quando eu cantei no Xuxa Park Ah, é? Tu quer dizer, tu aprendeu esse inglês com vocês aqui e comigo, né? Foi aqui mesmo, eu tive essa oportunidade de me apresentar aqui no Xuxa Park E tô tendo a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Ao seu lado Então, então, canta aí, canta aí, como é que é, vai? Obrigado, gente Gente, preciso explicar uma coisa pra vocês Eu não ensinei nada Só tô dando maior apoio, maior força Aqui, você entrou no nosso clube, tá? Obrigado Agora você é fã de carteirinha Ai, Senhor Gente, eu juro que eu não ensinei esse inglês, pelo amor de Deus Tá bom que o meu inglês não é essa coisa, mas não é também Também não, tá? Vamos dar uma espéadela lá na nossa equipe X Vamos ver como tá a Marcele Nossa! Oi! Nossa! Que chique que ela já tá, hein? Ela já tá ficando, já tá pegando o pique No make, né? É, no make Já demos um, já teve um cuidadinho com o cabelo dela Mas a proposta é, hoje, é deixar ela mais fashion Como a filha dela disse que ela não é tão fashion assim Nós vamos transformá-la numa figura fashion Marcele fashion Nada melhor que um vermelho, né? Um vermelho clássico na boca pra dar esse upgrade, assim É E, bom, e no look, eu acho que o corpo dela, a gente vai trabalhar esse corpo Que é curvilíneo e mignon, assim, de estatura Marcele não é tão alta Vamos ver o que vai favorecer isso Isso, a maioria das brasileiras tem esse corpo assim É, pois bem, exatamente Não é tão alta e tem mais curvas Então é bom, tá pra prestar atenção nas dicas aí Que você pode dar pra galera toda, né? Exatamente, eu reparei que ela tem muitas sardas Ai, linda Linda Incrível, a gente tá apaixonado E o segredo, tem gente que acha que tem que esconder as sardas Tem gente que não gosta Eu acho que é o contrário Não, não, viu, Cleis? Você não tem que esconder as sardas Até porque, quando você tenta esconder A quantidade de produto é maior, né? E aí você acaba ficando com uma pele muito grossa Às vezes dá um efeito craquelê, né? Fica meio quebrado Então, quanto menos produto numa pele com sardas Melhor, porque fica mais lindo, sabe? É verdade Eu acho que não deve esconder É lindo como é Como é Tá bom Beleza, galera Gente Agora Vamos nos preparar Porque nós vamos receber uma história muito bonita É a história de vida da Isabel Filardi É isso mesmo Porque a nossa história de vida de hoje Vai contar a história de uma corrente Uma corrente do bem Olha só Quente carne fútil Carne fútil A sutileza vive em mim Pra você me doar sim Iluminada pelo solto absurdo De uma física abração Inesperada de fazer Teu desejo Isabel Isabel Entra aqui, Isabel Cara, eu fiquei impressionada ali comigo mesma Gente, tudo bem? Pois é Obrigada Obrigada Quando eu tive a possibilidade de conhecer um pouquinho mais a Isabel Eu queria mostrar, falar uma coisa pra vocês Que ela disse pra mim que Quando a Ana Luz nasceu Você foi lá em casa Você com a Aninha E o seu marido Eu nunca vou esquecer Você sentou naquele sofá A Sartre tinha acabado de nascer E você disse assim pra mim Eu tenho certeza Que a minha filha veio com uma missão Uma missão muito bonita Por isso eu quis botar esse nome nela Porque eu sonhei Que o meu filho viria pra mudar o mundo Mudar um pouco as pessoas Por isso que eu botei esse nome Eu sei que ela é diferente Eu sei que ela é especial E eu fiquei olhando pra você Você disse assim Eu sei que você tem uma filha Que você deve achar a mesma coisa agora Agora que você é mãe Mas eu precisava te contar isso Que eu precisava dividir essa história com você E depois de um tempo Você disse assim Não era minha filha Era o meu filho Eu te encontrei depois numa ilha E você disse isso pra mim Eu olhei pra você Teu olho brilhou E você disse assim A gente precisa conversar Você precisa tentar me ajudar E eu não sabia de que maneira Eu podia te ajudar Então eu tô em dívida com você Pra contar essa história pra todo mundo E é isso que eu queria mostrar pras pessoas Porque realmente você tem razão Ele veio com uma missão E a gente vai conhecê-la agora Vamos Vamos lá Oi, eu sou Ana Luz Filha da Isabel Filadio e do Júlio César Vem que eu vou mostrar a minha casa pra vocês Aqui a minha mãe linda, né? Muito bonita Vem, vem Agora vocês vão conhecer meu irmão Jamal Gente Isso Isso Aqui tá o meu irmão Jamal com a minha mãe Oi Vou filmar ele e tô brincando com ele Bota a sua mão Isso, agora a mamãe aqui Caramba, uma guitarra A gente adora brincar Principalmente quando a mamãe fica perto da gente Isso A síndrome Olha o que é Desde que a gente descobriu que Jamal tinha a síndrome de West Foi o recomendado que ele começasse a fazer as terapias já pequenininhas A síndrome, ela é como se ela apagasse Todo o arquivamento que a criança tem no decorrer do seu primeiro ano de vida Do aprendizado Quando aprende a engatinhar, aprende a andar, aprende a falar, aprende a repetir o que a gente tá fazendo Tudo isso é apagado porque eles têm muitas crises Hum, que delícia Então a gente tem que informar pra ele que é assim que funciona Agora minha mãe tá cantando no ouvido do meu irmão Ah, eu hei de ver você lhe lá E ele dormir E hei de vê-lo andar Falar Sorrir Ele puxa pra ficar mais vento do que ele Ai, Jesus E a Isabel tem muita coisa pra falar com as mães que tem, quer dizer, essa síndrome Que a gente tem que, como é a síndrome? Síndrome de West Ela tem esse nome porque um médico teve uma criança, um filho com os mesmos sintomas Ele batizou, ele tinha esse nome, o nome dele era Robert West, uma coisa assim Ele batizou por esse nome Essa síndrome é o seguinte, a criança tem ataques, crises epiléticas E quando eles nascem, eles já vêm com essas crises, só que elas são muito sutis dentro do cérebro Então a resposta da criança é a seguinte, ela não ri, ela não chora, ela fica quietinha, paradinha Ou seja, o desenvolvimento dela começa a retardar a partir dali Eu já sabia que ele era diferente Porque todo mundo lá em casa sorridente, feliz E o Jamal não, o Jamal era assim Zen Então já na hora de amamentar, você já disse que ele já não pegava direito o teu peito Você achou que era um problema até teu Aí você começou a amamentá-lo com colherinha, com leite e tal Essa parte foi barra pra mim A gente tem uma corrida muito grande pra vida Você tinha colocado tudo isso, jogado tudo isso na minha cabeça Eu fiquei pensando, e agora, o que que vai ser? E quando eu te encontrar, você dizia assim, ele tá melhorando Depois, você começou a me passar que ele tava melhorando Depois que eu fiquei dois anos enclausurada Dois anos que eu não tinha vida social Dois anos que era minha vida, eram hospitais Dois anos que eu ficava pesquisando em tudo que é lugar que você puder imaginar O que que realmente o meu filho tinha, por quê? Ele fez mil exames Nada dava positivo Ele tava normal Entende isso? Como normal se o comportamento dele não é normal? Eu acho que a gente recebe um sinal Um chamado E quando o Jamal fez dois anos, ele passou por essa crise E que ele voltou do hospital, ele não teve mais nada Eu falei, alguma coisa aconteceu Alguém me escutou lá em cima E aí eu comecei, eu divulguei pra todo mundo O que que tava acontecendo comigo Por que que meu filho era diferente Porque todo mundo olhava, mas respeitava E aí, comecei com as mães todas Eu falei, eu preciso retribuir isso Porque eu tô encontrando o equilíbrio pro meu filho Ele não tem mais crises Agora é só o tempo e Deus e ele e a gente com amor, com fé Porque eu acho que a primeira cura, o primeiro remédio é o amor O segundo é a fé Acreditar Saber que Deus mandou pra você alguém Que quer te dizer alguma coisa Por mais que... Por mais que eles não falem A, B, C, D Por mais que eles falem com você Mas não te olhem nos olhos Eles estão te vendo Estão sentindo você Estão te enxergando E eu percebi que meu filho queria me transformar Ele transformou a mim Transformou o meu marido Transformou a família inteira de formas diferentes Pensa bem Eu, atriz, trabalho com vaidade Com imagem Deus me manda um filho que é deficiente Que não se comunica muito bem Aos olhos das pessoas normais Que se comunica de uma outra forma Ele veio me transformar pelas entranhas Ele veio dizer pra mim Mãe, isso aqui não é nada O que vale o que você carrega aqui O que você tem aqui O que você quer fazer pelos outros Olhe para os outros Eu sempre olhei para os outros Mas, de uma forma muito pequena Não tinha essa dimensão que tem hoje Então, quando eu queria Força do Bem Foi pra eu poder ajudar Levar informação pras pessoas Porque tem muita gente desinformada Tem gente que não sabe nem que existe esse tipo de síndrome Foi pra agregar Foi pra preencher algumas lacunas Quantas pessoas tem mais ou menos com você agora Cadastrado Cadastrado Você tem essa ONG Faz esse cadastro A gente faz um mapeamento É um mapeamento É um mapeamento Pra saber quantas crianças Ou quantas pessoas Quantas pessoas com deficiência Existem Uma deficiência no Brasil Rapaz, olha Diz a estatística que seriam Mais de 3 milhões Eu não estou nem na metade do caminho ainda Por quê? A gente tem vários problemas Nesse meio do caminho Um deles é o seguinte Eu entrei em contato com várias pessoas Que eu queria mostrar Apresentar pessoas que hoje são Ou cadeirantes ou não Enfim Que sejam deficientes Mas que estejam no mercado de trabalho Por exemplo Não queriam mostrar Não queriam se apresentar Jura? Porque eles pedem um benefício Do governo Só que esse benefício Às vezes pagam o medicamento deles Que são caríssimos Essa questão Essa é uma das brigas Que a gente está ali lutando Junto com todo mundo Querendo fazer o tal O estatuto Para a pessoa com deficiência Por isso Vamos ver esse VT aqui Por favor Que você não Não está sabendo Quem? A mãe de Jamal A mãe da Ana Luz É claro que eu conheço Isabel Filardi Minha camarada É, é, compadre Tem gente que Pô, aqui não quer falar Que eu sou gordo Aí fala que eu sou um cara forte Mas forte mesmo Na verdade Isabel Filardi Ela é tão forte Que ela criou uma ONG Chamada Força do Bem Então é isso aí, Isabel Continue com essa força Transmitindo força A todo mundo Força 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 do bem Isabel Filardi Gente boa Nossa irmã querida Abraço forte Do bem E boa sorte aí na tua ONG Que você é uma lutadora Assim como eu E muitos outros Desejo pra você Que você continue fazendo Seu trabalho maravilhoso Que a força do bem Sempre Sempre vai vencer A falta de expectativa As más notícias A falta de investimento Muitas vezes Naquilo que a gente sabe Que faz bem Pras pessoas que precisam Desse apoio E pra gente também Que a gente É uma vez de mão dupla Então desejo a você Toda alegria No seu coração Pra você continuar Plantando essas sementes De esperança E conte comigo sempre Tá bom? Oi Bel Tô aqui pra dizer Que eu adoro Tá te ajudando Tá participando Desse projeto maravilhoso Que você tem Enorme Você é uma pessoa De coração maravilhoso A gente sabe o quanto é importante Pra você Esse trabalho E pra todas as pessoas Que precisam Desse apoio E olha Continua aí Com essa força do bem Vai fundo Pode me chamar sempre Que você precisar Que eu tô aí pra isso Isabel querida Um beijo muito grande No seu coração Pela pessoa que você é Pela atriz que você é Pela amiga que você é E principalmente Pela cidadã Que você vem mostrando ser Com a sua ONG A força do bem Eu não tenho dúvidas De que São pessoas como você Que melhoram Nesse mundo Em que a gente vive A força do bem Será levada adiante Por pessoas como você E você recebe Aqui nesse momento Toda admiração Desse seu amigo São safados São muito safados Todos eles Tem mais gente Ainda que não tá ali Tem Maria Bethânia Tem Milton Nascimento Tem outros amigos Particulares também Que doam a sua vida O seu coração O que sabem fazer Pra isso Se eu pudesse Deixar uma mensagem Hoje pras pessoas É que Continue acreditando No amor Hoje eu acho Que o que falta No nosso planeta Na nossa vida É o amor O amor pela sua própria vida O amor pela sua família O amor pelo mundo O amor pelas pessoas O amor pelo seu trabalho O amor Essa palavra Ela tá sendo esquecida Infelizmente Mas ela não pode ser esquecida Eu acho que é com isso Que a gente vai conseguir mudar É o que me move É o que me leva É o que faz eu acreditar Cada dia Cada passo Que meu filho dá Cada sorriso Que ele dá De que a gente pode realmente Transformar o mundo O sentido da minha vida Ela tá resumida Em levar o bem ao próximo E eu só consegui entender isso Por conta de um ser humano Que chegou na minha vida Chamado Jamal Anuar Porque você não parou Pra pensar nisso até então Isabel era a princesinha da casa Aquela coisa toda E eu não enxergava Isabel mãe E quando eu vi Isabel com o Jamal Quando a luz Era mais fácil O neném Aquela coisa toda Mas Jamal e aí Era a prova É a prova de matemática Da Isabel E ela me surpreendeu Ela tirou um 10 Nessa prova O Jamal é a prova Da vida da Isabel Eu amo ele Eu quero que ele Me omitam Mesmo que a gente brigue Eu quero Que quando ele crescer Aprenda a andar Falar Fazer movimentos Ele aprender também Na escola Que ele já foi pra escola Mas não conseguiu Ficar muito tempo lá E que aprenda a brincar Fazer amizade com os outros Também Com os outros amigos O principal nessa relação É não tratar ele como dodói O Jamal não tem nada de dodói O Jamal é um ser que Ele tá chegando pra nós É... De uma longa viagem Eu digo assim pra ele Ele tá chegando de uma longa viagem A gente tá esperando ele aqui A qualquer momento Ele vai bater nessa porta aí Andando Vocês vão ver Ele é meu irmão Como eu já falei E... Também... É... Mesmo que a gente brigue Mesmo que eu incomode ele Ou ele me incomode A gente... A gente se ama mesmo Eu sou um pouco Daquilo que a Isabel é hoje Se eu sou coragem É porque a minha mulher é coragem Se eu sou disposição É porque ela é disposição Se tem sinceridade Se tem disposição Se tem carinho Se tem amor É porque Ela é desse jeito Ela está desse jeito E eu não posso estar ao contrário disso Jesus Vocês estão me matando hoje Eu tô me debulhando em lágrimas Xuxa Como é que vocês conseguiram Arrancar essas palavras dele? Ele... Porque o marido é assim Ele... Vocês viram a carcaça do negão, né? Tá? E ele é muito... Tá aí Meu filho transformou meu marido Nesse homem Porque Meu marido era tudo muito exato Tudo matemática Dois, dois Pão, pão Queijo, queijo Sabe essas coisas? E... Quando a gente percebeu que Tava nas nossas mãos Mas de uma outra forma Não estava nas nossas mãos A cura dele Ou a... A... A qualidade de vida dele Quando a gente percebeu Que tinha algo a mais Aqui Eu falava pra ele Eu falei Existe algo que a gente não vê Mas que trabalha E trabalha no silêncio E ele sempre falava pra mim Eu não sei como é que você consegue enxergar isso Eu queria saber como é que é Eu falei Mas não é assim Você tem que acreditar pra poder ver Não é o contrário É crer pra ver Não é ver pra crer, né? E é isso que você tá falando É isso que você tá mandando Através da tua onda As pessoas... E as pessoas que querem entrar em contato contigo Qual é? Deixa eu falar aqui Deixa que eu diga É www.aforçadobem.org.br Isso Tá legal? Aí vocês podem entrar em contato Ver de que maneira Porque ali tem pessoas que pedem ajuda Começa assim com uma pequena ajuda Tem gente que te pede até... Tem gente que precisa só de um medicamento Tem gente que precisa de uma cadeira de rodas De uma prótese Às vezes de um aparelho auditivo E tem gente que tem casos muito mais complicados Assim, eu posso ajudar de diversas formas Basta a pessoa querer A pessoa quer fazer uma doação em dinheiro A pessoa quer doar leite, por exemplo Mesmo que algumas dessas pessoas Não possam tomar esse leite Algumas dessas crianças Eu dou pra outras instituições É assim que eu faço E eu soube também que você Não tendo muita possibilidade Ou seja, você não é uma pessoa Você gasta uma grana imensa com o teu filho E mesmo assim você paga algumas pessoas Ou seja, você ajuda de alguma maneira Você descobriu isso? Eu? Não só eu Todo mundo vai descobrir Olha só, vai Como assim? Bom, meu nome é Silvia Eu sou mãe do Vitor E o Vitor tem síndrome de West Quando ele tinha 3 meses Ele começou a ter parada respiratória E crise de convulsão A gente procurou um médico, um neurologista Foi feito alguns exames Que deu essa síndrome, né? Quando ele nasceu Ele teve um atraso no parto Que causou uma lesão cerebral nele E quando ele tinha 8 meses A gente veio a descobrir Que ele é portador da síndrome de West E a gente achou que estava sozinha, né? Falei, nossa, por que acontece isso com a gente, né? Até que então eu vi uma entrevista Da Isabel Uma TV a cabo E ela contando do filho dela Que também tinha a mesma síndrome Foi através dela Que a gente conseguiu a medicação Que no caso salvou a vida do meu filho E ajudou muito na parte motora dele Hoje ele é uma outra criança E foi através da ONG Que a gente conseguiu esse contato Como ela mais ajudou Foi passando essa força, né? É muito importante esse apoio dela Emocionalmente, né? A gente se sente Não estou sozinha, né? Tem alguém que está passando Pelo que eu estou passando também Isabel Esse é o Vitor Você conhece ele só por foto Agora você está tendo a oportunidade De ver ele E a gente está aqui Para te agradecer de novo Esse carinho seu Tão especial que você tem E eu agradeço em meu nome Em nome do Vitor Ele não sabe falar Mas a gente agradece por ele E sabe que Deus sabe ouvi-lo Um dia você vai ser recomeçada por tudo Isabel Eu não conheço você ainda pessoalmente É um sonho da gente Poder te encontrar Te dar um abraço pessoalmente Porque você foi uma pessoa Muito importante na nossa vida E a minha filha Gostaria de fazer uma homenagem Para você também Isabel Muito obrigada Por tudo que você fez Se não fosse por você Meu irmãozinho Não ia estar assim Agora ele está muito melhorzinho Obrigada Do coração E ele usa óculos igual de novo Você viu Eles são intelectuais Vocês não estão entendendo Eles são muito sabidos Vocês estão fora Eu tenho um projeto Na minha cabecinha Como é? Posso falar? Fala Eu conheci um trabalho em São Paulo Em que eu fiquei muito apaixonada E eu quero trazer isso Para o Rio de Janeiro Porque é uma célula muito É uma célula boa e pequena Mas eu quero trazer isso Para cá O que seria? Já hoje tem uma dificuldade Muito grande De encontrar uma escola Mas também A gente não pode Crucificar os profissionais Os professores E falar assim Ah, eles não sabem lidar Nunca foram preparados Para isso Então está todo mundo Correndo atrás Ao mesmo tempo As crianças não podem Ser julgadas na escola Elas têm que ter um preparo antes Elas têm que estar Aptas a ir para a escola Então esse é o trabalho Que eu quero fazer Eu quero promover Um pequeno centro De desenvolvimento E para isso Eu estou estudando Já há um tempo Fazendo pesquisas Conhecendo profissionais Para que eu possa Você não escolheu o lugar? Não Não, nada assim não Porque eu tenho que fazer Muita pesquisa antes Eu tenho que conhecer Os profissionais que eu quero ter O que eu vou precisar realmente Então eu estou em Momento de incubação Você não quer conhecer lá Minha fundação Que a gente está expandindo A fundação E quem sabe A gente não pode abrir Ali mesmo Um lugar onde você possa Fazer esse trabalho Junto com a minha fundação E meus profissionais Que já tem toda O aparato Para poder receber Essas pessoas Caraca Vamos pensar nisso? Vamos Que coisa Beleza Ai meu pai A gente se vê mais vezes A Bel fica com Deus E fica ligado que no próximo bloco Tem brega e chique Hoje sai o segundo finalista Do festival Fica com a gente Do TV que tem a sua casa No próximo bloco O que eu vou precisar E o que eu vou precisar O que eu vou precisar Vamos lá galera Vamos ver como ela ficou Mauro e Marina entrando Com a Marcele pra mim Por favor Mamá 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 São três más hoje Você está usando um aplique? Chiquérrimo. Olha um aplique, que linda. Isso é legal para quando as pessoas querem fazer. Muito legal, para quando você quer mudar o visual bem rápido, não tem tempo, vai lá, pega, faz um rabo, põe um aplique. Está linda. Isso é um aplique de... Não, não é com o cabelo também, né? É, um aplique de encaixe. É, um aplique de volume. É, ela tinha um pouquinho de cabelo. Eu saquei quando eu peguei ela, ela tinha um pouquinho de cabelo. Não, não tira não, está linda assim. Mas tu viu que é fácil de colocar? Muito fácil. Então já vai levar para casa esse aplique bonito. Vou arrasar. Não, ela amou, vai arrasar o que me deram. Mexe, 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 mexe assim. Qual é o nome da sua filha? Karina. Karina? E aí, o que você achou dessa mãe? Está chique? Está linda? Está linda, viu? Está fechão. Vem cá, Karina, vem para cá. Vem para cá. Está linda? Estou muito linda mesmo. Ok, mas você já era linda, tá? Já viu? E não estava esse negócio. Papo dizer que ela não estava bem vestida, ela estava. Estava... Não estava fashion. Eu só acho que ela estava com uma calça muito justa e ela tem um pouco de culote. Então, como eu estava falando de silhueta que favorece a mulher brasileira, que é curvilínea em mim. A mulher brasileira não deveria usar umas calças tão apertadinhas. Porque você salienta a curva do quadril. E esse vestido com esse corte aqui e que solta um pouquinho embaixo, você nunca diria que ela tem um culotinho, por exemplo. Dá aquela andada. Não tem nada, não tem culotinho nenhum. O que é isso? O que é isso? O que é o culote? Não tem culote. E ela é super bonita. A maquiagem também é quase nada, né? A não ser o batom. Que como é uma forte tendência, tem sempre que tomar cuidado as meninas com o uso dos batons quentes. Mas para ela eu acho que essa cor fica super bonita. A sua também agora é o botar lápis preto. Isso é uma tendência de adolescente para o adolescente usar. Mas está muito bonita. Parabéns, viu? Aqui estão as suas dicas. Dicas de moda, dicas de beleza. E por favor, leve a sua velha filha, sua nova mãe para ali. Ah, peraí, peraí. A gente tem que ver o antes e o depois. Eu esqueci. Dá para mim isso aqui, que você não estava com isso na mão. Vamos ver. O antes e o depois. Ah, eu gostava também de hoje. Está linda, está chiquíssima. Eu gostava de hoje, tá? Eu gostava. Não fica triste não, viu? Obrigada, tchurma. Obrigada, Pico. É isso aí, galera. Presta atenção que toda semana serão três apresentações representando três diferentes estilos do brega. Brega na boa, né? Brega para vocês que não sabem o que é brega vão ter que saber, porque eu estou aprendendo. Sábado passado a gente aprendeu muito que brega para a gente é uma coisa, mas brega no Norte e Nordeste é chique, chiquíssimo, saca só. Eu estou aqui no TV Xuxa para falar de brega. Brega é um tipo de música que hoje em dia virou um gênero musical que arrebenta no Brasil, principalmente na região Norte e Nordeste. Mas o que eu acho mais legal é que todo mundo falava brega para dizer uma coisa assim, cafona, brega para dizer uma coisa ruim, com preconceito. E carregando esse preconceito, a música brega não só estourou, como ela se orgulha de dizer que é brega. Vanderlei Andrade. O meu amor virou brinquedo para ti, põe na minha boca o mel, logo em seguida o pé. Olá moçada, eu sou Vanderlei Andrade, eu canto brega, essa coisa que toca no coração do povão. Eu nasci em São Miguel do Jari, município de Almeirinha, no estado do Pará. Vamos cantar comigo agora, vai. Eu vou roubar, eu vou roubar, eu vou roubar, meu bem, o seu coração. Eu acho que um dos maiores reis do rock em rock foi o Elvis Presley, foi um dos grandes bregueiros. It's now and ever, kiss me quick, run away. Yes, I'm walking around, I wonder. Enfim, ele cantava o popular. Então hoje o encanto popular aqui no Norte, o considero como brega, como meu irmãozinho Reginaldo, como nosso irmão amado, mas nós falamos de amor. É um ritmo muito bom, muito agradável, dança agarrada. Inclusive até hoje, já tem muito sucesso ainda e é casa cheia. Para nós é uma das melhores músicas. Onde tem brega, a gente está lá. E se está lá, então agora vai ficar aqui com a gente, porque nós vamos poder mostrar para vocês. Vamos sim aprender muito, porque esse cara aqui que vai se apresentar agora, que vocês viram um pouquinho ali, ele tem 28 anos de carreira. E ele vai fazer parte do nosso júri, tá? E o maior sucesso dele, que é Ladrão de Coração, vendeu 300 mil cópias só no Norte. Sabe o que é isso? Você sabe o que é isso, né? Você está entendendo, né? Ele tem oito CDs, três DVDs, dois nacionais e um internacional. Ele faz simplesmente 25 shows por mês. Coisa pouca. E ele vai cantar para a gente agora, Melô do Ladrão. Vanderlei Andrade, pode entrar. Eu vou roubar, eu vou roubar, eu vou roubar, meu bem. O seu coração. Eu sou ladrão. Eu sou ladrão. Eu sou ladrão, meu bem. Eu vou roubar, seu coração. Se eu quero a você, tu caro e em seguida, condenado a ficar preso no seu coração. Pois minha felicidade é ficar a cada grade, sem direito e sem perdão. E no teu corpo de donzela, que vai ser a minha cela, eu jamais irei fugir paixão. Eu vou roubar, meu bem. Eu não quero a chave da cadeia, do presídio, do amor. Eu não quero a liberdade, não. Eu adoro minha paixão. Eu quero a mão. Meu coração. É o amor, minha prisão. É o amor, minha paixão. É o amor, minha paixão. É o amor, meu coração. É o amor, minha prisão. É o amor, eu sou ladrão. É o amor, minha paixão. É o amor, minha prisão. É o amor, minha prisão. Deixa eu reverenciar a nossa rainha. Para, 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 não faça não. God save the queen. Vem cá, casa. É você que desenha, você que faz suas roupas. É, exatamente. Perdi meu estilo, brega. Isso aqui é nós que desenhamos, viu? É mesmo? Eu que meu amigo, eu, estou no Belém do Pará. Ele faz, a gente faz os desenhos e depois manda costurar. Roupa, tudo, cabelo, tudo eu que faço. Olha que maravilha. Ah, proposta, aqui não é peruca não. Galata, eu estou falando que é peruca. Por favor, me dá um segundinho só. Aproveitar esse momento mágico que eu posso. Dá licença, dá licença, dá licença. Eu também faço. Isso aqui é uma revistinha minha e um CD infantil. Eu tenho que te passar. Esse é um trabalho que eu faço para as crianças no norte. Que bonitinho. Isso na verdade é um circo. Pronto, eu estou feliz porque eu entreguei na mão certa. Legal, fico muito feliz. O que quer dizer que então você conseguiu lembrar para a galerinha também. Isso é misto. Isso é misto, lógico, lógico. Eu sou uma pessoa muito querida pelas crianças no norte e no nordeste. Então aqui tem um desenho, eu brigo com o Lobo Mal, uma onda. Vem cá, senta aqui, porque agora você vai falar um pouco para a gente que não entende nada do que você entende muito. Obrigado. Oi galera, tudo bem? Dá licença. Você já conhecia a Thalma? Tivemos dando uma tricotada agora no camarim lá. Ah é? Legal. Ela é fã do Pará, né? Tivemos falando... É Thalma, me fala. Nossa, eu amo o Pará. Eu tenho uma amiga que é a Gabi Amarantos, que é do Tecnobrega, que ela é incrível, ela é maravilhosa. Mas depois que eu fui para o Belém no Pará, eu entendi o valor do prega e respeito muito a cultura nacional, respeito a cultura de todos os lugares. E a coisa do Pará tem a ver com o Peru, com a Colômbia, com a América Latina. É uma comunidade, assim, de uma música com guitarra. Só tem músico bom no Pará, é uma coisa linda, você precisa ver. Ainda bem, né? O PH está com a gente. E o PH, ele é produtor musical e eu já trabalhei com o PH já há algum tempo. Você já conhece quase todos os estilos de ritmos, vamos dizer assim. E realmente o brega é uma coisa que para a gente, no sul, no sudeste, não chega como chega para eles, com esse sucesso todo, né? É verdade, porque é um fenômeno bem regional, né? Mas eu não sou muito novato nessa história, não, porque eu fiz um programa com a Regina Cazé. Ah, você fez junto com a Regina. É, um especial de brega lá, né? E a gente viu que é um fenômeno, assim, que vem junto com aquela história das aparelhagens, que são uma espécie de equipes de som, que fazem baile todos os dias para o povo, para a galera. Acho que o maior mérito disso tudo, além dos méritos musicais, é de levar diversão, de verdade genuína para o povo, barato. Da forma que eles possam pagar, que eles possam participar, entendeu? Então é uma coisa extremamente popular e muito boa. Nós vamos tentar passar o máximo de informação possível desse ritmo, que é cantado, dançado por todo mundo no norte e nordeste. Lá em cima não tem ninguém que fica parado. Todos eles já são pessoas conhecidas, são pessoas que vendem pra caramba, que não precisam disso. E é bom lembrar isso para vocês. Mas a gente vai fazer um carinho. Aquela pessoa que a plateia escolher para voltar, para se apresentar de novo, E depois a gente vai dar um proféu Valdique Soriano para essas pessoas, que é tipo o brega chique, o máximo do brega chique que poderia ser. E os primeiros a se apresentarem aqui tem dois anos de carreira, tá? Três CDs, eles se apresentaram para 70 mil pessoas no Maranhão. E quem vai cantar vai ser a Janaína Soares, a música Louca, Xaveco de Menina. Vamos ver, por favor? Vem, Janaína! E joga a mãozinha pra cima, vamos lá! Vai, 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 vai! É Xaveco de Menina! Louca, louca! Assim, ó! Dizem que sou louca, fora de controle, que você controla todos os meus sentidos. Que me afastem de todos e nem ligo pros amigos. E dizem que sou louca, que meus movimentos estão dirigidos. Que já não importa o ponto do que fazes. Que acredito, te perdoa, sempre volto. E que não mereço essas horas. Por isso dizem que sou louca. Eu sou louca, que meu amor me é confinada. O quê? Eu sou louca, louca, louca. Por isso dizem que sou louca. Porque tua pele é minha amorada. Me sinto outra. Por isso dizem que sou louca. Porque consigo aos seus caprichos. São subsídios para o meu delírio Prefiro que me sumir Assim consigo a minha loucura para sempre Estar consigo Estar consigo? Obrigado! Oi, Janaína, oi, gente, oi Tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com essa galera maravilhosa A gente fica muito feliz mesmo de estar aqui Trazendo a nossa música paraense Que é o maior sucesso para o Norte e Nordeste, né? E poder trazer para cá Mas essa mistura que você faz, você tem DJ ali nos seus dançarinos, né? Você fica colocando essa música, mas é um outro ritmo que é chamado Na verdade, é um melody, né? Que é a fusão do brega com uma batida mais dense PH O tecno-brega é essa onda, é tudo programado, batera programada, baixo programado, tudo com uma estética bem eletrônica Tem um DJ, tem o raio laser do show, tem mil pirotecnias, não é verdade? Só que a gente também faz a mistura, a banda junto com o DJ Esse melody eu sinto como um análogo do nosso funk melody, né? Que é o nosso funk que tem melodia, né? O funk melody, né? Tem mais, que é mais romântico, né? Mais meloso, assim Eu adorei essa batida meio drum and bass que tem no final, assim, como dá uma aceleradinha É muito legal quando mistura O que na verdade ela tá fazendo aí, essa é exatamente essa mesclagem, essa pegada do dance com a caixa do twist Então é essa mesclagem que nós fazemos no norte Então tudo isso, são filhotes, são filhos exatamente do brega que chamamos lá Então depois que surgiu esse ritmo calypso, que chamamos carinhosamente no Pará de brega É que veio exatamente esse ritmo maravilhoso, que é o melody que ela tá fazendo aí Essa sonorização que o nosso colega explicou muito, muito legal Tô ok, Janaina, obrigada Obrigado Te vejo, Decapô Valeu, gente! Vamos ver o seu filme! Galera, segunda apresentação Olha só, saca só, são três anos de carreira Criança perdida é a música mais tocada no Maranhão, Pará, Ceará e Piauí Faz 20 shows por mês Quem vai cantar? Criança perdida, Bruno e Trio Vamos ver? Vamos fazer barulho, Xuxa! Novo amor Não consigo esquecer de você Quando lembro do seu jeito lindo A mãozinha pra cima assim, ó Era você a mais bela Amor à primeira vista Parece que foi tudo ou não E cresceu que era pra me chamar Não vá sem dizer seu telefone Eu preciso saber Estou como criança perdida Eu vejo uma boca insensata Deixas cair em teus pés Terminou tua boca e minha boca Estou aqui Estou aqui e eu te peço pro que nele vier Lábios tão vermelhos Lábios tão bonitos É o amor Eu não posso esquecer meus lábios E no quarto fechados E no quarto fechado Eu não paro de pensar em você Eu não posso esquecer meus lábios O amor O amor Lábios tão bonitos Lábios tão bonitos É o amor Eu não posso esquecer meus lábios E no quarto fechado Eu não paro de pensar em você Eu não aprendo mais Compartir meus lábios O amor O amor Meu amor Oi, Bruno Tudo bem? Tudo bem, Xuxa Quantos anos você tem? 25 25 anos Você já está cantando Quer dizer, há 3 anos de carreira Você já cantava antes E 3 anos agora com um Bruno e Trilo Isso Na verdade Desde os 12 anos que eu ganhei uma guitarra E me apaixonei pela música Só que a minha mãe Que está lá embaixo na produção Assistindo tudo Ela disse assim Olha, eu não te quero músico Quero que tu estude Aí eu parei Larguei o meu violão Minha guitarra Fiz psicologia Fiz 4 anos Me formei em bacharel em psicologia E voltei pra música E parece assim que o papai do céu disse assim Tu já realizou o da tua mãe Agora vai e realiza o teu que eu vou deixar E foi E foi Graças a Deus a gente está aqui Vanderlei, por favor Olha, você percebe que na verdade Quando se fala de música A música é uma linguagem universal Essa é uma versão maravilhosa Que o nosso irmão Bruno Que é o maior sucesso hoje no Pará Do nosso querido, maravilhoso Maná Então você percebe que qualquer estilo Você falar de amor Você colocar um estilo, um ritmo Independe do que você vai cantar Por exemplo, você vê ele está bem tinha aí E consideramos lá no Pará como brega Onde está o brega nele? Está na juventude dele Na, 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 na Tu é brega? No talento? Eu acho que brega Todos nós temos um pouco Todos nós É uma questão até de interpretação Porque o que o Elvis cantava O que o Del Cheno O que o Paul Wonka cantava O que eu canto O que o Bruno canta O que outras bandas maravilhosas Em Rossi canta É brega É uma questão de você interpretar Ou seja É uma questão cultural também, né? Não tenho dúvida disso, Xuxi Vamos falar aqui, PH? Eu acho que vocês São um melody, né? Assim, bem claro, né? Só que eu acho Eu vejo muito pouco brega Em vocês, assim No visual, na presença Acho que vocês um pouco Tímidos ainda Um pouquinho presinhos, assim Entendeu? Bruno, muito obrigada Eu te vejo daqui a pouquinho, tá? Obrigada Eu que agradeço Bem, agora vocês vão ver Eles estão com seis anos de carreira Dois CDs Dois DVDs Fechou para 70 mil pessoas em Recife E quem vai cantar Swing Louco Vai ser Sheila Dames Swing do Pará Vamos ver? Swing do Pará Eu quero ver quem me segura No swing louco Eu quero ver quem bola e rebala Na igualadeira Eu quero ver quem bota pra quebrar Eu quero ver quem dança balançando Suadeira Olha quem tá dentro, quer ficar Olha quem tá fora, pode entrar Que tá gostoso Começou, não pode mais parar Eu quero ver essa galera cantar Dança sem parar Dança com prazer Mexendo até embaixo Quero ver você mexer Dança sem parar Dança pra valer Quero ver quem aqui dança Quero ver você mexer Dança sem parar Dança com prazer Mexendo até embaixo Quero ver você mexer Dança sem parar Dança pra valer Dança pra valer Quero ver quem aqui dança Quero ver você mexer Dança sem parar, vai mexendo até embaixo, quero ver Dança sem parar, quero ver quem é que dança, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você mexer Dança sem parar, dança pra valer Se roda, bicho Muito bom estar aqui Obrigada, obrigada as bailarinas, obrigada Ah, que mulher linda, meu Deus Oi Tu é muito linda, mulher Obrigada Meu Deus, que mulher, que princesa PH, fala comigo Ah, maravilhoso, né? Eles são do ramo totalmente, né? Esses aí já estão consagrados, né? É verdade, não É o ximbinha tecladista, né? Pois é, monstro com sinal, esse é o meu parceiro, Dança Calma Pra você ver, Xuxa, a importância do brilho na roupa, né? Olha que beleza que fica no palco, um branco brilhante assim Ela não tá linda, galera? Ah, obrigada Vou chamar agora todo mundo aqui, por favor, entrando, todos, por favor Isso Na realidade, vocês não estão aqui, nada, não tem coisa pra julgar vocês, se são bons, se são ruins, se são ruins, nada, porque vocês já são Não precisam da gente pra nada, já estão vendendo, já estão fazendo o show de vocês É só pra gente poder ver se vocês vão, de repente, a galera que tá aqui, que é a nossa plateia, por favor, já pegando aqui, ó Xoveco de menina Número 1, tá? Bruno e trio, número 2 E swing do Pará, número 3 Vocês vão apertar 1, 2 ou 3 pra ver quem vocês querem que volte pra cantar aqui pra gente, tá? E no dia 15 de novembro, a gente vai trazer todos que a plateia pediu, né? Pra ver de novo Nós vamos trazer de novo esses que seriam o melhor do sábado passado, desse e tal, parará, tarará E aí a gente vai fazer aquele agrado pras pessoas que já ganharam Norte e Nordeste Então é pra ganhar o Sul e Sudeste cantando mais uma outra música, mostrando o trabalho E a gente premiando eles com o troféu Valdique Soriano, tá? Vocês perdoem a gente, a gente não conheceu o trabalho de vocês esse tempo todo, viu? Obrigada, agradeci de coração aqui a oportunidade que você tá dando, como você falou Eu assino embaixo, tá certo? Já que, pra quem não conhecia, estamos aqui, muita gente de qualidade, vindo do Norte, tá? Fazendo um som bacana E se ser brega é fazer você feliz, pô, eu quero ser brega até morrer Que bonitinho Então vamos ver quem é que o povo já... Deixa eu ver Deixa eu ver Swing do Pará vai voltar Eles já falam Eles não deixam nem eu falar Eles já começam a gritar três, três Muito obrigada Obrigada, eu te agradeço Obrigada, Juliana Você é linda, viu? Obrigada E vocês vão voltar aqui pra gente, no outro sábado, pra mostrar de novo mais um pouco do trabalho de vocês, tá bom? Vou ralar também mais um pouco Sempre evoluindo, sempre Então tá, arrasa aí também com a roupa, com tudo que vocês vão mostrar pra gente De novo? E amasa, tá? Beijo Vocês também, hein? Não dá nem pra fazer Não Quem vai? Você já não traz Você já fala Tô bem Pra vocês saberem que eu não tô mentindo Saiu ali de votar e a gente só passa aqui pra vocês, né? Vocês querem ver de novo PH, muito obrigada ter você aqui com essa experiência toda sua Muito obrigada mesmo Legal Então, engraçado que a gente viu as mesmas coisas Olha, parabéns pelo programa, você tá linda, maravilhosa, como sempre Obrigada A próxima vida a gente vem com aquela cabeleira toda pra dançar A gente vem com a cabeleira E só no cheirinho O cabelo só faz pra cima, né? A minha nem cresce, filha A minha nem cresce, fica quietinha Obrigada, viu? Sua linda, obrigada Obrigada pelos presentes Deixa eu deixar esse CD internacional e nacional É um duplo, CD duplo meu, tá? Por favor E esse aqui, o meu DVD internacional É, você me falou Que você vai botar também pra dar pra galera depois, né? E o nacional, vou dar pra galera aí Ok, obrigada Muito obrigado Obrigado, meu papai Obrigado a todos Valeu Valeu, obrigada Ai, tô dando me lembrar a frase que ela tinha dito pra mim Que o Padre Marcelo tinha falado É... Ah, me lembrei O Padre Marcelo, que sempre tem aquelas coisas que ele fala com as histórias incríveis, né? Ele falou uma coisa muito bonita Que ele disse assim Que mesmo que a vida ofereça pra você muitos motivos pra você ficar triste Não pode esquecer que o cara lá de cima mandou você aqui pra ser feliz Ele quer ver você feliz Então não esqueça Problemas, dificuldades, todo mundo tem, não é? Mas o nosso grande pai, o cara lá de cima, sem dúvida nenhuma o que ele quer E pede, e mostra, e faz, fez tudo isso pra ver você com sorriso no rosto e feliz Então seja feliz hoje e sempre, tá bom? Bom final de semana pra vocês Um grande beijo no coração de vocês Obrigada pela linda companhia Valeu, galera Obrigada ao meu super júri, Vornelê e tal, no PH Valeu Beijo, fiquem com Deus, gente E eu volto, hein? Eu que sou flamenguista Eu que sou pagueira e sou brega E eu volto E as outras linhas que me dá pra cá Contra a vida de magia E a gente vai ser Valeu, gente, brigadão Fiquem com Deus, tchau E o momento é de beleza que vai ter você Faz um mundo diferente Energia positiva que se sente TV Xuxa 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 Oferecimento Batom Apareceu Comeu Comeu